E a combinação calor intenso e temperaturas altas em Aracaju, em alguns dias, tem levado muitos sergipanos e turistas às praias. O movimento de frequentadores também aumentou a procura por produtos vendidos por ambulantes. O calçadão da praia de Atalaia está até mais colorido. São muitas barracas e a promessa de um comércio mais movimentado em dias de sol. Sai de tudo um pouco, viu? Canga, chapéu, biseira, bolsa, protetor solar. Pode faltar? Não pode faltar. O pequeno Miguel aproveitou para garantir a bola da brincadeira de mais tarde. Semana toda no colégio, né? Tem que sair para o final da semana com o filho para ele passear um pouquinho, né? Se divertir. Liana veio de Salvador, veio se divertir e contribuir para a economia local. Comprei um bronzeador, vou comprar um biquinho logo logo e consumir bastante na praia. Os dias quentes pedem refrescos. Para os comerciantes, a bebida é um dos maiores lucros na praia. A galera aqui gosta de bater certo aqui. E aí o pessoal quer se refrescar? Refrescar, o calor está grande. Vem aqui a cervejinha para dar uma agitada. Beto está há dois anos em Sergipe, veio empreender. O clima aqui ajuda nos negócios. A gente teve a opção, e minha esposa e meus filhos, de a gente montar uma barraca de drinks, né? Porém, está conhecido já. O pessoal da Bahia, quando vem, fica aqui conosco. A gente trabalha com caipirinha, horóscica, comida, um peixe. E muito bom. O que eu tenho de falar da cidade, quem vem para cá, está vindo para uma cidade maravilhosa. Já essa turma da Bahia, não quer saber de gastar, não. Trouxe quase tudo, de casa e até a churrasqueira. Calcão, a carne, churrasqueira, cerveja, uísque, a família. A gente trouxe tudo de Salvador, um pouquinho de tudo aqui, para ter que curtir um pouquinho dessa praia gostosa, porque está tudo maravilhoso aqui, né? Nesta praia...